Salve galera, vídeo novo se inicializando, chuta o like aí pra nós, vamos que vamos, que vai ser dicas de ranked, e essa aqui eu vou tá jogando de AR, vou tá jogando aí com a HVK30, que é uma arma que tá sendo muito usada, né mano? Pelo fato dela matar muito rápido, tanto de longe como de perto, e tem um vídeo com a classe aí dela, e eu espero que vocês curtam bastante, eu sempre começo por aqui que eu tô ligado que o respaldo dos caras é aqui, mano, os snipers já tão de como, daquele jeito, então vamos que vamos, hoje vai ser de AR, deixa eu ver que ela mata bem, tanto de longe como de perto, mano, a classe da HVK30, A classe da HVK30 vai tá aí na descrição aí pra vocês usarem e testar aí pra vocês aí, dificilmente eu jogo de AR, hoje eu tô jogando de AR, mano, porque É bom né, sempre tá variando aí as armas, né, porque a SMG que eu mais uso assim pra longe, tanto pra longe como pra perto Vai ser aí, ó, o cara tá passando ali, vai ser aí a, a Rus, né, mas é só que infelizmente eu vou tá usando a HVK30 porque ela não tem recoil, e ela vai ser bem eficiente pra mim de longe aí Isso é quando tem mais de 3 snipers, 4 snipers, o time todo tá praticamente de sniper no outro time, né É isso aí, mano Esse mapa aqui é que nem eu tô falando pra vocês, esse mapa aqui evita tá no aberto Esse mapa aqui sempre joga assim pelos cantos, assim, evita correr no aberto, mano O cara já vem aqui Eita Vai ter tomado na lata, mano, agora, viu O cara veio atrás de mim, mano Se liga só, ó, lá aí O time deu uma recuada aqui e os caras já tão, já tão apertando, véi Tem time, mano, tem time que é ruim e você tem que se virar pra salvar o time também, véi Ainda tem dessas ainda também, mano Vou pegar essa GKS do cara aqui pra ver se Se tá boa Ó, já saí ali, já tem sniper ali, já tem sniper ali, mirando ali Vou jogar aqui pelos cantos, dessa vez eu não vou invadir porque tem Tem 2, se não me engano é 2 ou é 2 Ou é 3, ou é 3, cara, cobrindo os sniper Olha isso, véi Meu Deus do céu, véi Oxe, como isso, cara O cara tá bugado, eu não sei Eu atiro e não mata, véi Tem cara que eu atiro e não mata, é incrível isso, véi O cara tomou dano pra caramba e não morreu não ali, véi Outra dica que eu dou a vocês, mano Outra dica que eu dou a vocês Fiquem, fiquem espertos pra vocês quando vocês estiverem tomando tiro Ó lá, ó aí Eu atiro nesse cara, esse cara não morre, esse cara tá bugadão, véi Tá bugadão, eu não sei, véi Deve ser a internet dele, deve ser OP mesmo Essa trocação aí eu vou ter que dar um jeito de levar pra perto, véi Porque de longe eu não vou ganhar não, porque a internet do cara é melhor que a minha, né Fazer o que? A internet da Xuxa O Cocomeia aqui Ô bicho miserável, eu vou pegar você, cara Uma hora eu vou pegar você, véi Espera só, fi Já vem, já vem aqui, ó Fica sempre, mano, sempre vai, sempre se movimenta E sempre aproveita pra pegar os covers, esses covers, essas paredes, essas coisas aí, mano Se você estiver tomando tiro Esse bug de subir a mira já tá me irritando, véi Eu tô quase abandonando o controle, véi Falar a verdade, pra jogar Pra jogar no touch por causa desse bugzinho, véi E fica levantando a mira, véi Eu já tentei de tudo tirar isso e não sai, véi É irritante pra caramba Eu já fui trocar tiro com o inimigo, a mira pega e sobe Ó lá, vocês tão vendo aí que a HVK30 ela mata rápido de longe Tão de longe como de perto Só não mata aquele cara da ICR que eu tava atirando Aquele aguenta tiro, Deus benze, ó Tem uns caras aqui, mano, na ranked, esses caras tem internet boa, véi Internet com ping 10, tá entendendo? Esses caras, você vai trocar tiro com eles Olha lá, de novo a mira subiu, eita, acabou a bala Esses caras aguentam Esses caras aguentam Aguentam um pente, mano Aguentam um pente de Da arma e não morre Os caras tão fechando aqui, véi Tão fechando um seco aqui, véi Tô vendo o cara morrer ali do meu lado Ixi, já vou recuar aqui Nós tá ganhando, nós tá ganhando na malandragem Na camperagem, né Agora você morreu, né, safado Você não é de aço Ainda mais pro cara morrer Teve que acertar a cabeça dele ainda, véi Teve que ir de headshot Olha o molotovzinho ali Ah, já saiu Então, galera, tá acabando aí Mais uma partida aí pra vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado E usem a classe minha Da HVK30, beleza? Então é isso aí, mano Aproveita, aproveita as dicas Eu vou tentar Eu vou tentar Vou tentar Desacelerar meu vídeo Ou não sei Porque eu tô jogando Numa velocidade tão grande Que eu não tô conseguindo Nem narrar ao mesmo tempo Mais uma partida aí Que nós é JMV Pra quem não sabe É quem termina em primeiro assim Beleza? Então é nóis, galera Vamos que vamos Acho da hora esse emoji Que o cara tá aí Mexendo no celular, mano Apenas que é da roleta, né? Então falou Tamo junto É nóis